Já cansado de sofrer e de só me machucar Me aproximei de ti e decidi tentar Se eu enfrentar a multidão, então somente em ti tocar Eu sei, serei curado, tudo vai mudar Senhor, faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Eis-me aqui Senhor, faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Eis-me aqui Nada mais posso fazer Só tu podes me sarar Vou usar a minha fé E em ti eu vou tocar Senhor, faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Eis-me aqui Senhor, faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Sei que tens todo o poder Sobre terra, céu e mar E que tens autoridade Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Eis-me aqui Senhor, faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Eis-me aqui Senhor, faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Eis-me aqui Senhor, faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Eis-me aqui Tchau, tchau.